Anda comigo, vem cantar, os reis é divertido, recorrer as ruas, sempre a cantar. Anda comigo, vem cantar, os reis é gente nova, vem dar as janeiras e festejar. É palmela, é janeiro, cantar com o mundo inteiro, não fique zéio, sabes bem o bem que eu gosto, mas quando eu fui aqui, não fique zéio, mas a final não há problema, aqui o nosso lema é divertido. Anda comigo, vem cantar, os reis ou as janeiras, é um ano novo, vamos sembrar. Anda comigo, vem cantar, os reis é divertido, recorrer as ruas, sempre a cantar. Traz a família, um amigo e vem cantar comigo. Não fiques zéio, não precisas de as minhas, sempre a cantar. Não fiques zéio, não puxando as janeiras, palavras verdadeiras estão aqui. Não fiques zéio, não puxando as janeiras. Então... O que é isso? Os escuteiros e você Os escuteiros e você Os escuteiros e você Os escuteiros e você